A CIDADE NO BRASIL Sendo ele da mina de vocês, nós pensamos que gostariam de ver o resultado de seus esforços. Aguardando instruções, papai. Verifique seus controles. Pronto. Dispare o foguete. Leve-o para cinco mil pés. Quatro mil. Quatro mil e quinhentos. Cinco mil. Cinco mil e quinhentos. Pode nivelar, Tila. Sete mil pés. Estou ótimo. Já está bem alto, Tila. Pode nivelar agora. Eu posso subir mais. Talvez ela não possa parar. Talvez o foguete seja poderoso demais. Mentor, talvez ela possa... Tila, nivele e traga-o de volta. Que pena. Está tão divertido, papai. O teste está acabado. Traga-o para baixo. Está bem, papai. Câmbio final. A Patrulha do Vento parecia querer subir bem mais alto. Quanto será que pode subir, Mentor? Eu não sei. O foguete se saiu bem melhor do que eu pensei. Provavelmente por causa do coridito. Tem razão, Quint. Preciso examinar a Patrulha do Vento. Quer me ajudar, Adam? Eu não posso. Tila e eu prometemos levar os anões à praia. Está bem. Até mais tarde. Você jogou pra ela duas vezes. Pronto, Squish. Pegue. Eu pego você por isso. Tá. Cuidado, Biro. Não faça muito alto. Ei, cuidado! Essa não! Adiantaria se eu te disse desculpas? É claro! Ah, desculpa. Agora vamos comer. Eu vou pegar os sanduíches. Eu adoro os anõezinhos. É, eles são como uma grande família. Eles se preocupam muito com os outros. Todo mundo deveria ter alguém pra se preocupar. Tem razão, Adam. O carinho é uma das coisas mais importantes na vida. O que é que você está procurando, Aquádico? Alguma coisa para que eu possa colocar o meu novo monstro marinho mecânico em ação. O que foi? Algo perfeito. Um pequeno barco de pesca. Mas pode ter alguém no barro. Eu não vejo ninguém. Mas se tiver, ele terá que nadar até a costa. Esse eu quero ver. O que será que eu vou pescar hoje? Eu pesquei um dos grandes. Meu Deus! Olhe! O monstro marinho! Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! É um robô. Palavar! É um robô! É um robô! Viva! Viva! O Remen está sempre estragando meus planos, mas um dia, de algum modo, ele vai ver só. Claro, aquático. Vai ser no mesmo dia em que o oceano virá poeira. Onde está o Adam? Eu estou aqui. Por acaso, alguém conhece este homem? Bom, eu não. Quem será ele? Olhe para eles. Os alunos devem estar rindo de mim. Se não estiverem, eu estou. Remen bateu no seu grande monstro indestrutível. Espere só que os queridos sabiam. Pare de falar, seu boca de caçapa. Eu preciso pensar. Fique quieto. São aquelas juntas podres e desgraçadas. Eu preciso fazê-las de um metal mais forte. Uma pena você não ter nenhum coridite. É o metal mais forte da Eternia. Onde é que achou o coridite? A mina dos anões tem um bocado dele. Então só preciso pedir a eles um pouco. Não vão lhe dar. Então eu pegarei. Eles escondem. Peraí, você quer vir comigo? Está brincando? Acha que sou estúpido? Andíbula, eu não te acho estúpido. Você é estúpido. Depois de surrar o monstro marinho, o Remen trouxe você para cá. Oh, e onde é que está minha vara de pescar? Esse Remen salvou minha vara de pescar? Não, mas ele salvou sua vida. Depois você arranja outra vara de pescar. E o meu barco? Onde é que eu vou arranjar outro barco? Diga-me. Eu acho que primeiro você tem que ficar bom para depois se preocupar com o seu barco. Ficar bom? Pois saibam que eu estou muito bem. Fique calmo. O que é que você pensa que está fazendo, mocinha? Eu estou tentando ajudar e o meu nome é Tila. E qual é o seu? Eu não vejo que utilidade isso tem para você, mas é Jacó. Onde é que você mora, Jacó? Quantas perguntas, menino. Eu vivia no meu barco, sozinho. Mas que horror! Era um bom barco. Eu me refiro à palavra sozinho. Eu gostava. E além disso, ninguém me perturbava com tantas perguntas. Agora alguém precisa cuidar de você. Você virá para a nossa casa, certo, anões? Claro, virá para a nossa casa sim. Pronto, já está decidido. Bem, mas só até eu descobrir como arranjar um barco novo. Nós arranjamos para você. Vamos, Tila. Está na hora de nós irmos para casa. Foi muito bom conhecer. Espero que se sinta melhor agora. Eu não sei o que há de bom nisso, mas obrigado. Vamos, turma. Está na hora de trabalhar. Vamos pegar bastante madeira. Fique calmo e tudo acabará bem, entendeu? O que é que você quer? Coridite, eu quero um pouco de Coridite. Não! Me diz só onde está e eu mesmo o pegarei. Está escondido no Ford, mas eu nunca tirei o lugar. Ford, é claro! Se avisar a alguém, eu direi a todos que você me contou onde está o Coridite. Tem certeza que isso vai me aguentar? Eu garanto! Usamos madeira forte e vinhas frescas. Um, dois, três e já... Ponha-o no chão! Ponha-o no chão! Vamos virar! Bom, até agora não houve nenhum progresso. Pronto! Isso vai deixá-lo mais confortável. E quem disse que eu estava desconfortável? Eu posso entrar? Tommy! O que é isso? Isso aqui é só pra Kate. Vai se sentir bem melhor. Sou um eremita. Posso cuidar de mim mesmo. Tudo bem. Vocês estão entre amigos. Vocês não entendem. Foram muitos anos de prática para ser um eremita de sucesso. E agora vocês anões estão arruinando tudo. Mas nós estamos tentando ajudar um pouquinho. Mas é isso mesmo. Está na hora de uma visitinha ao Ford dos Anões. Se meus cálculos estiverem certos, os sacarrolhas vão dar embaixo do Ford e a água vai inundar a mina. Eu não entendo, Piro. Por que temos que examinar o Corendid? Porque nós devemos. E não faça tantas perguntas. Você está falando como o Jacob. Lá estão, Corendid. A salvo e seguro. A água. Vamos sair daqui, Piro. É tudo culpa minha. Eu preciso salvar o Corendid. Eu queria mesmo que você ficasse. Não. É melhor eu ir. Tommy, pode levar. Mas... Sim, mas. Eu os encontrei há muito tempo. Eu salvei tudo. Eu só gostaria de ter um barco para lidar. É isso aí. Eu não sei o que dizer. Nunca ninguém foi tão gentil comigo antes. Água! Água! Água na mina! A mina está enchendo de água do mar. Precisamos nos reunir. Estou convocando uma reunião. Desculpe, mas... quem é ele, Cana? Aquático! Sim, sou eu, o Aquático. O que é que você quer? O Corendid. Se vocês não me derem, eu inundarei todo o seu forte. Mas ele é o nosso lar! Então me entreguem, o Corendid. O que é que nós vamos fazer? Eu não sei, Mara. Eu não sei o que nós podemos fazer. Não... Mentor, você viu o Tila por aí? Ela foi ao Forte dos Anões. Disse que voltaria para o jantar. Provavelmente ela quer saber como vai indo Jacó. Ela me falou sobre ele. Será que ele está bem? É, ele sempre foi um eremita. Por isso, eu acho que ele sabe cuidar de si mesmo. Eu não tenho dia todo. Onde está o Corendid? Isso não já sabemos. Agora você terá que descobrir isso, Aquático. Deixe-nos em paz, cara de peixe. E você aí, velhote? Onde está o Corendid? Mesmo que eu soubesse, eu nunca lhe diria. Como ouça. Fuja daqui, Jacó. Saia imediatamente. Depressa, Jacó. Tila. O que está acontecendo? Entre. Entre. Aquático? Deixe-os em paz, Aquático. Isso não é da sua conta. É da minha conta, sim, senhor. Boa essa, Tila. Muito boa. Você me paga. Olha, olha, está na hora de pescar. Me pegou como um peixe. Mas você é um peixe. Será que alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui? Ele quer o Corendid. Espere, Kando. Você pode falar. Aquático inundou a mina. Bira e eu estávamos lá embaixo. Onde está Bira? Eu acho que ele está lá em cima da mina. Então eu vou buscá-lo. Ah, ele é muito corajoso. Você também é muito corajoso. Bem, eu gosto de pescar. E além disso, eu não poderia desapontar vocês. Foram tão bons comigo. Parem com isso. O tempo está voando e a maré está subindo. Onde está o Corendid? É melhor dizer a ele ou perderão sua casa. Não, eu não posso. Bira, onde está você? Estou aqui, Tila. Que bom te ver. Eu não sei nada. O que está fazendo aqui embaixo? Guardando o Corendid. Pessoal, o Corendid está seguro. Era tudo o que eu queria saber. O Corendid deve estar embaixo d'água. E ninguém pode me seguir. Dispare a luz do canhão. Avise o He-Man. Eu espero que lhe aveste. Está um lindo pôr de sol, não é, Pacato? Mais bonito que eu já vi. Olhe só, os anões devem estar com problemas. Não podem esperar até amanhã? Eu acho que não, Pacato. Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Para o forte, Gato Guerreiro. Vamos! Agora! Eu vou atrás dele. Não, não vai aí, não. Ninguém consegue vencer o aquático embaixo d'água. A não ser o He-Man. Eu só espero que tenha visto o sinal. Olha só! O que está havendo? Eu vi o sinal dos anões. É aquático. Inundou a mina e está lá embaixo procurando o Corendid. Oh! Vai, viva! Viva! Algo está vindo da mina. Pode salvar nosso fóssil, Remy? Pode! Eu não sei. A maré está subindo e... a lua controla a maré. Acho que vou ter que controlar a lua. Alô, mentor, você está me ouvindo? Estou, sim. O que foi? Poderia plantar a patrulha do vento com um novo dinamo para mim? É claro. Ótimo, eu já estou indo. Vamos, gato. Temos um serviço urgente atualmente. Eu não sei o quanto ele poderá subir. Nós já vamos descobrir isso. Vamos, vizinha. Não me deixe na mão agora. A água está voltando. Consegui! 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 É melhor fechar aquele buraco. É, funcionou. Agora só mais um serviço. É melhor colocar as coisas nos seus devidos lugares. A água já foi toda embora. É, meus amiguinhos. Dessa vez foi por pouco. E se o aquático voltar? Eu não acredito que o aquático venha aborrecê-lo de novo. Rime! Você nos salvou de novo, Rime! Foi um prazer para mim, amiguinhos. Perdoe-me. Eu nunca tive a chance de lhe agradecer por me salvar a vida no outro dia. Ora, não é de quê? Bom, eu... acho que vou andando agora. E para onde você vai? E por acaso isso importa? Eu sou um eremita. Você não tem família? Ninguém? Essas perguntas. Não, não, não. Não tenho mais. Por que é um eremita? As pessoas me desafontaram com suas tolices. E sabe de uma coisa? Eu também fui um tolo. De que forma, Jacó? Os anões me mostraram o que eu esqueci. As pessoas também podem ser gentis, prestativas e carinhosas. Ah, e por que não fica aqui com a gente? Não, eu preciso ir andando. A nós, hora da reunião. Acabamos de votar e gostaríamos que você ficasse como nosso chefe. E por quê? Quantas perguntas, Ora? Por que nós gostamos de você? Por isso. Por que nós decidimos? Por que nós precisamos de você, Ora? E por que nós precisamos de você, Ora? E por que nós precisamos de você, Ora? Oh, meu Deus. Pela primeira vez em muito tempo, existem pessoas que precisam de mim. Então você aceita? Então vai ficar? Sim, Squish. Eu vou ficar. Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Perci 이러ando-se... Porque estava acostumado a viver sozinho. Somente depois que descobriu que era mesmo necessário a nós, approaching a você ficar como seu chefe. É importante as pessoas saberem que as amamos e que precisamos delas. Você já abraçou seus pais hoje? O que é isso? 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 Vamos embora, gata. Ei, esperem por mim! Yahoo! Pensando melhor, eu acho que vou ficar aqui mesmo. Como um... Me leve até aquele cipó, gato. Você não devia ter saído da aldeia. O que é isso? O que você está fazendo aqui, Remen? Eu ouvi um grito de socorro. Você não ouviu? Socorro! Isso não vai ficar assim? Você não sabe mesmo quando desistir, não é? Tome cuidado para o barco não virar. Os piratas vão levar metade da comida da aldeia e tentarmos detê-los. Já tivemos problemas com piratas espaciais antes. Então vão ajudar. Ainda tem dúvida? Só queria que o Remen estivesse aqui. Eu tenho a impressão de que ele não está tão longe assim. Bom... Olha, desta vez eu quero ir com você, Tila. Está certo, Adam. Corpo, eu quero que você volte à palavra. Eu? E perder o melhor da festa? Eu vou. Eu não me importo de perder esse tipo de festa. Fique mais um pouco, pacato. Você pode ser necessário. É disso que eu estou com medo. Ande logo, Corpo. Alguém tem que dizer ao mentor para trazer a guarda. Vamos cuidar de todos os piratas espaciais de uma vez por todas. Mas você disse que só levariam metade da colheita. Nós mudamos de ideia. Mas vamos ficar sem comida? Que pena. Nós não. Não. Temos que fazer alguma coisa. Eu não. Não adianta reclamar. É o que eu digo. Se não me engano, você está querendo fugir com alguma coisa. Aonde você vai com essa carga? E quem é que quer saber? Eu sabia que devia ter um gordo. Rose, quem são essas pessoas? São amigos, papai. Acabam de salvar minha vida. Livrem-se desses intrometidos. É melhor eu sair do caminho. O que eu vou fazer? Desculpe. Vejam só que espada magnífica. A minha espada. Por que a gente sempre leva a pior? Para trás, molengas. Quem você pensa que é? Eles me chamam de dedos de piche. Peguei. O que? Eu não consigo me mexer. Que negócio é esse? Eu acho que isto aqui é piche. É isso. Isto aqui é muito pior do que um chiclete de bola do morro. Não adianta se debater. O meu piche especial pode segurar um exército. Se eu pelo menos conseguisse chegar até a minha espada. Estão levando toda a nossa colheita. Adam e Tina foram os únicos que tentaram detê-los. E agora estão na cadeia. Rose, onde é que você vai? São os meus amigos. Vou ajudá-los a fugir. Espere. Não tente me impedir, papai. Impedi-la? Eu vou com você. Também são meus amigos. Eu tenho que sair daqui. Eu não aguento isso por muito tempo. Pacato, nós só estamos aqui há 15 minutos. Onde será que está o He-Man? Se eu não encontrar a minha espada, o He-Man nunca mais poderá aparecer. Tem alguém aí dentro? O quê? Eu trouxe a comida dos prisioneiros. Você gostaria de provar? Adam, veja! Marro? Isso aqui já foi um armazém. Os antigos porões de depósito também estão aqui embaixo. Vamos lá. Com prazer. O que foi isso? Não vai nem provar a sobremesa? Espere por mim. Você os deixou escapar. Ah, seu idiota! Eu não pude evitar. Eu estava... ocupado. Bom, isso só nos deixa uma coisa a fazer. Já que vocês, idiotas, não conseguem cumprir as tarefas... Eu lhe arranjei essa espada. Não arranjei. Grande coisa! Solte o seguidor. Ah! O seguidor! Ah! É! É! O seguidor! Ele encontrará aqueles encrenqueiros. Não nos encontrarão aqui. Os piratas já estiveram um bilhão neste lugar. Então eu só espero que eles não voltem. Talvez eu possa falar com os aldeões e convencê-los a combater os piratas. É, são gente boa, mas estão com medo. Eu estou desconfiado que eu não vi alguma coisa maligna vindo para aqui. Parabéns! É, é... É, é... É. Ele deve estar nos seguindo. É, é... Eu acho que ele já nos encontrou. Me ajude aqui, Apo. Eu também quero ajudar. E eu também quero me esconder, cruz credo. Duvido que isso detenha aquela terra. Duvido que isso detenha. Ninguém pode se esconder dele. Com aquela tromba, ele faz qualquer coisa. Eu acho que foi bom ter nos farejado até aqui. Você deve estar brincando. Agora eu sei que você está brincando. Tudo bem, bicho feio. Vamos arranjar alguma coisa para você farejar mesmo. Um pouco desse tempero deve ser o suficiente. Isso deve dar um jeito. É incrível que não se faça nada contra os piratas. Todos dizem que não há nada a fazer. Eu preciso encontrar a minha espada. Existem coisas mais importantes do que a sua espada, Adam. Não, isso é o que ela pensa. Pacato, acho que só depende de você encontrar a minha espada. E eu? Dila e eu temos uma coisa para cuidarmos aqui. Mas aquele pirata a levou. Você não vai ter que fazer nada, Pacato. Só descobrir onde ela está agora. Veja, já que você disse isso, mas quem dela que você não tivesse dito. Vocês podem acabar com esses piratas. Só precisam de um pouquinho de coragem e trabalhar juntos. Não pude evitar que os piratas levassem minhas colheitas. E levaram toda a minha pesca. Isso porque cada um de vocês estava só. Vejam por este prisma. Todo mundo é capaz de fazer pelo menos uma coisa bem. Nós só precisamos juntar todas elas. E no que está pensando? Eu tenho uma ideia que pode nos livrar dos dedos de piche e seus capangas. Mas depressa, não podemos ficar nesse planeta bonitinho para sempre. Ah, eu já entendi. Ah, toda essa boniteza me deixa enjoado. Pare com isso. Esse povo vai pagar por nos desafiar. Mande os homens se apressarem. Ele não está com a espada do Adam. E agora o que é que eu vou fazer? Só espero que isso dê certo, o Adam. Não se preocupe à toa. Vai dar certo. Eu espero. Agora já temos toda a comida deles. Ah, a não ser que esteja escondendo da gente. Ah, tio, só não estar em busca na aldeia. Não deixem uma migalha para trás. Ele também não está com a espada. Ninguém está com a espada, a não ser... o dedos de piche. Os piratas estão chegando. Então chegou a hora. Todos sabem o que fazer. Vamos lá, pessoal. Lembrem-se do rio, dedos de piche. Dizem toda a comida deles. Mas direm até a última migalha. Mais comida. E aí E aí E aí Onde está todo mundo? Ah, tem alguém aqui, olha lá, é aquele gato grande lá, ah, gato tanado. Escute aqui, eu... Não, 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 não escute aqui coisa nenhuma, eu tava querendo dizer outra coisa. Ah, alguém é me esquecendo. Você me disse pra não fazer nada, mas eu não pude evitar, aqui está a sua espada. Bom trabalho, Pacato, e é melhor eu utilizá-la agora mesmo. Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Vamos embora, gato. Vamos ajudar os aldeões a combater o resto daqueles piratas. Estão chegando! Carregar! Já! Vem no ovo! Eu não consigo ver, não consigo ver. Vira à esquerda! À esquerda! Eu disse à esquerda, seu verme. Eu sempre fiz confusão entre direita e esquerda. Socorro! Eu tenho que salvar aquelas crianças. Nossa! O remé não salvou! Vamos dar fora daqui! Os garotos estão dando um passeio? Essa não, ele! Outra vez! Com essa aqui vocês podem até rolar de rir. E agora o líder deles. Ah, exatamente quem eu pretendia ver. Ah, remé! Procurando a sua tripulação esquisita dedos de peixe. Ela parece estar ocupada em outra parte. Eu não preciso deles para pegar vocês. Ah, vocês vão ficar grudados aí um tempão. Vamos ver o que é bom para a tosse. Não por muito tempo, mosquito desenvolvido. Ah, é hora da gente cair fora! He-Man, você conseguiu chegar até aqui? É, levou um pouquinho de tempo, mas agora o dedo de peixe está tentando escapar com toda a comida da aldeia. Vamos lá, gato guerreiro! Em frente, agora! O que está acontecendo? Ah, daí um encrenqueiro de verdade! Não tem mais que se preocupar com eles, seus homens. Vou fazer com que sejam levados à justiça. Ah, eu sou apenas um observador inocente! Todos nós queremos agradecer. Pelo que fizeram por nós. Pois foi o que fizeram por si mesmos que importa. Assim que vocês se uniram, reunindo forças, conseguiram fazer o trabalho. Pena que eu não estivesse aqui. Com a minha mágica, eu poderia ter feito esse pirata miserável desaparecer. Está na hora, fora, fora! Agora esse pirata vai embora! Não, corpo, não! Epa, desculpe, mentor. Corpo, se eu fosse você, eu acho que eu faria a mim mesma desaparecer. Eu acho que você tem razão! Até logo, pessoal! A história de hoje foi sobre cooperação, trabalhar junto para fazer um serviço. Você já tentou levantar alguma coisa pesada? Com a ajuda de um ou dois amigos, o trabalho se torna mais fácil. Se nos oferecermos para ajudar alguém no trabalho, essa pessoa pode ficar disposta a nos ajudar quando tivermos um serviço difícil a fazer. É assim que as pessoas cooperam, ajudando umas às outras a fazer as coisas. Um serviço chato e monótono pode ser divertido com a ajuda de um amigo. Experimente só! Até a próxima, amiguinho! E colabore! Puxa, que pedra bonita! Vou levar para minha coleção! E esta é a nova usina de purificação da água, principal. Príncipe Dal! Este cano vai se adaptar a esta máquina. Ele é grande! Isto é mais espantoso do que qualquer coisa que meu pai tenha em Daipéria! 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 O reino do meu tio Stephen, à beira-mar, está em perigo de ataque. Por isso, o Príncipe Dal foi mandado para cá, onde está seguro. Dal, este é o nosso amigo Gorpo. Oh, Gorpo, tudo bem? Tudo bem! Estamos mostrando o Palácio ao Dal e as cavernas subterrâneas e esta visita parece deixá-lo menos saudoso. É muito difícil não ter saudades de Daipéria. Vem comigo, eu vou lhe mostrar uns lugares tão bonitos que vai se esquecer de... Sei lá o nome deste lugar. Vá em frente, Dal. Mais tarde nos veremos. Vamos, Dal! Esse não é o lugar mais bonito que você já viu? É bastante bonito, mas em Daipéria o mar é esculpe formas ainda mais fantásticas do que essas. É um verdadeiro lugar mágico. Esse lugar é mágico também. Temos uma porção de mágicas. Mágicas fortes. É mesmo? Por exemplo? Bom, é... Como isso? O que é isso? É o Cristal Estrela. O mais poderoso talismã de Eternia. Protege qualquer um que o segure. Gorpo, isso parece bom demais para ser verdade. Eu tenho um lugar importante para usar isso. Espere, não pode. Tem razão. É melhor testar primeiro para ter certeza. Se essa pedra fizer o que você diz, vai me proteger da cachoeira. Se não proteger, não vou sofrer mais do que de molhar. Mágica da Viela e do Beco. Me ajude a manter a sua Alteza seco. Funciona! Viu? Eu não lhe disse. Esse é mesmo um lugar mágico. É, combina muito bem com o pacato. Não. Não, não. Nós não estamos na época de enchentes. É melhor eu verificar isso. Vamos embora, pacato. As crianças. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Vá ajudar Chilla, gato guerreiro. Eu preciso estancar aquela água. A água está subindo depressa demais. A água está subindo depressa demais. Está nos alcançando. Eu vi mentira. A hora de tomar banho é só depois das três garotas. Hemen! Cuidado! Acho que a água voltará ao rio sem causar danos agora. E daqui em diante vocês vão brincar nos chuveiros do palácio. Obrigada, Hemen. De onde veio toda aquela água? Eu não sei, Chilla. Mas eu vou descobrir isso. Ah, acho que já descobri um mistério. Vocês aí, fiquem onde estão. Eu vou desligar a válvula d'água. Como o Hemen pode desligar uma cachoeira? Ela é artificial. Foi construída pelo mentor para os jardins do palácio. Isto aqui deve fechar tudo. E então? Que confusão é essa? O que aconteceu? Acontece que... Espera aí. Esse aqui é o príncipe d'água. Eu estava dando uma volta pelos jardins com ele e a cachoeira ficou maluquinha. Eu não sei o que aconteceu. Ah, eu entendi. É melhor então avisar o mentor para que ele conserte a cachoeira. Por que disse ao Hemen que não sabíamos o que aconteceu? Foi o cristal e a estrela. Exato. Hemen não podia deixar que ficássemos com ele por ser tão poderoso. De fato, é poderoso demais para andarmos com ele. É melhor deixar que eu guarde num lugar seguro. Puxa, que dia. É melhor eu pensar em alguma coisa para dizer ao príncipe d'água antes que ele crie mais problemas. Pensarei nisso amanhã. Sinto muito, Gordo. Mas meu pai precisa disso para derrotar o Stork. E eu vou levar isso para ele. Puxa, mas que manhã linda. Gordo, por acaso você viu o príncipe d'água? Não, eu não vejo ele desde ontem. Por quê? O príncipe d'água sumiu. Eu fui acordá-lo hoje de manhã e sua cama nem tinha sido usada. Ah, meu Deus. O cristal estrela sumiu. Eu sabia que o d'água ia levar. Tem que encontrá-lo antes que ele tente usar. Corpo! Achamos a pista do príncipe d'água. Parece que ele está voltando para casa. Temos que alcançá-lo antes que seja tarde. Não! É, Tila. Ele disse que estava indo para as cavernas. Talvez deva procurar lá. Eu vou buscar o meu pai e procuraremos por lá. Obrigada. É melhor você ficar aqui e descansar. Você está com aparência horrível. Eu me sinto horrível. Eu detesto enganar a Tila. Mas se eu não fizer isso, ela descobre minha mentira sobre o cristal estrela. Eu tenho que achar o d'água antes dela. Você acha que o príncipe d'água viria para cá sozinho? Foi o que o corpo disse. Já notou que o corpo vem agindo de modo estranho ultimamente? É, já notei. Mas o importante por hora é achar o príncipe d'água antes que lhe aconteça alguma coisa. Essas cavernas podem ser perigosas. O príncipe d'água, onde você está? Eu acho que não vou encontrar nunca. Alguma coisa errada, Tila? É que eu tenho a impressão que estamos sendo seguidos. Ora, eu não notei nada. Se alguém nos seguisse até aqui, eu teria farejado. Está vendo, Tila? Tila! Não sofreu nada? Estou bem, papai. O que aconteceu? Foi tão rápido que eu nem tive chance de gritar quanto mais de lutar. Foram as aranhas da noite, Tila. Elas agem em grande número e podem dominar a sua presa em segundos. Trabalhando juntas, escondem fácil sua presa por trás dessas pilhas de rochas. Obrigada por me acharem. Ora, não há de que. Agora vamos procurar o príncipe d'água antes que alguma coisa nos procure. Infelizmente, já fomos encontrados, He-Man. Os Tork devem ir tomar parte no ataque ao pai d'água. Gato Guerreiro, cuidado. Os Tork estão usando soníferos. Puxa vida, como é que pode o príncipe d'água ter viajado para tão longe e tão depressa? Ele nem sabe voar. É fácil quando se é invencível. Hum, que bobagem. Eu estou vendo você perfeitamente. Eu não disse invisível. Foi invencível. Assim, nada pode me fazer mal. Por que você está me seguindo, hein? Porque eu tenho uma coisa para lhe dizer. Estou contente por ter me alcançado. Seja o que for, eu escuto porque sei que posso confiar em você e sei que me perdoou por ter tirado o Cristal Estrela. Você é meu grande amigo. Bom, o que eu quero dizer é que... Vamos, continue. Fale. O que eu quero dizer é... Ia dizendo... Que estamos cercados pelo Stork. Rendam-se. Como você quiser. Não. Nós não nos rendemos. Não mesmo? Claro que não. Estamos a salvo. E quem disse? Meu amigo Gorko. Ele me deu esse Cristal Estrela e isso nos protegerá. Então você não sabe o que está dizendo. E eu digo que nada vai proteger vocês do nosso sonífero. Cuidado! Deixe para lá, Gorko. Não pode nos afetar. Deu certo. Eu não disse que a gente não precisava se preocupar com eles. Ainda bem que você falou. Puxa, isso não é hora de tirar um cochilo. Tila, acorde. Tila, sente-se bem? Estou bem. Apenas sonor lenta. Papai, é hora de acordar. Ora, onde é que estamos? No acampamento do Stork, parece. Tem guardas na entrada da caverna. Eu vou usar a espada de Grayskull para atravessar a porta. Ela desapareceu? Os Stork levaram. E levaram minhas coisas também. Essa não. E como vamos recuperá-la? Eu tive uma ideia. Eu acho que estamos indo para o lugar errado. Vamos voltar para o palácio. Não, eu tenho que levar o Cristal Estrela para o meu pai. Mas estamos perdidos. Não, não podemos estar perdidos. Nós somos invencíveis. Deve ser o exército do meu pai. Vamos lá. Quem está aí? Apresente-se. Acho que ele gosta de mim. Gato Guerreiro vai mantê-los ocupados há algum tempo. E agora eu vou me ocupar. Ora, por que você não arromba a porta? Isso atrairia um esquadrão inteiro. E nós não temos tempo a perder com eles. Pare com isso. Não faz nossa. Ei, isso passa. Levante-o no chão. É claro. Em um momento. Você vai... Trabalhou bem, Gato Guerreiro. Vou tirar isto de suas mãos. Vamos embora. E quem está aí? Apresente-se. Mentor, isso não tem graça nenhuma. Fugir também não tem graça. O meu palpite é de que você está por trás dessa confusão toda. E para começar, cadê o Dal, o corpo? Dal foi se reunir ao pai. Eu não puse com o ritmo dele. É uma confusão, mas eu posso explicar tudo. Eu sei. Eu sei que você pode. Mas por ora, o importante é alcançar o príncipe Dal. Você pode explicar depois. Ah, meu pai. Meu pai. Dal. O que é que você está fazendo aqui? Papai, cuidado! Tudo bem, pai? É, na verdade, eu me sentiria bem melhor se tivesse ficado seguro em Eternia para onde mandei você. Mas afinal, o que está fazendo aqui? Eu trouxe uma coisa que vai ajudá-la a derrotar os Torks e o tornará invencível. Coisa? Mas que coisa é essa? Eu posso ver? Chama-se Cristal Estrela. Foi um mágico que me deu. Já nos salvou dos Torks. Ah, sim. Já ouvi dizer que há uma magia poderosa em Eternia. Afinal de contas, não é de lá que vem o He-Man? Você agiu muito bem, meu filho. Com isso, posso mandar de volta os Torks às cavernas que são o lugar deles. É o exército do rei Stefan. Mas onde está o rei? Lá está ele. Mas o que será que está fazendo? Saiam daí, seus covardes! Pelo que me parece, ele está desafiando sozinho o Stork. Será que ele está maluco? Ele pensa que é invencível. O quê? Ele pensa que é invencível, mas não é. Foi tudo por minha culpa. Vamos torcer para chegar a ele antes que descubra da pior maneira. Saiam, seus covardes, e venham enfrentar-me, se é que não estão com medo. E-Man. Eles são muitos, senhor. Venha comigo. Venha comigo. Papai! Chame o seu exército, Alteza. Nós precisamos de toda ajuda possível. Mas eu tenho o Cristal Estrela, Rivian, e isso me torna invencível. Eu lamento, rei Stefan, mas infelizmente está totalmente iludido. Mas você não disse... Eu explico depois. Tenho que ajudar o seu pai, seja lá como for. Parece que Himen convocou minhas tropas. Então vamos lá. Você ainda tem uma unha. Maslima de uma estrada. Você nunca tem uma estrada. Você nunca tem uma serrata. Você nunca tem um estrada. Então, tem um estrada de merde? Pode? Não é. Nós precisamos de todas casas. Vou lá um estrada como uma estrada. Vou lá para nós. Tá tudo bem. Eles são em número excessivo Mesmo com toda a sua ajuda O meu exército não vai poder derrotá-los Se pudesse fazê-los voltar para as cavernas Talvez eu possa E sem que ninguém saia ferido Agora vamos ver se vocês sabem mesmo representar Puxa, como estou exausto Eu também E devíamos estar a salvo, sabe? Mas na verdade o que me preocupa É será que alguém conseguirá nos descobrir aqui? Você pode fazer, Gorbo? Eu sei que pode Espere até que Remenos dê o sinal Dois dos chefes deles estão na minha caverna Se acabarmos com eles as tropas se renderão Vamos, tropa das cavernas Agora, Gorbo Os torques estão debaixo da terra Onde é o lugar deles Você salvou o meu reino, Himen Muito obrigado Ora, eu tive ajuda E falando em ajuda Gorbo Está na hora de você explicar a todos nós o que aconteceu Eu estava passeando e ele admirava as mágicas de Eternia Por isso eu lhe dei um cristal dizendo que era mágico Foi isso E deu certo? Não, não deu A primeira vez não teve nada de mágica Não passou de uma coincidência Foi só uma mentirinha Eu não podia esperar que se tornasse uma mentira tão grande Provocando mais mentiras Não existe essa coisa de mentirinha, Gorbo Toda vez que você resolver deliberadamente não dizer a verdade Está errado Eu sei disso Eu agora só vou dizer a verdade Nada mais que a verdade Somente a verdade Uxa, como estou contente por ter confessado Fez muito bem, Gorbo Só assim não vou pregar mais mentiras Porque uma puxa a outra e outra e outra E não acaba nunca mais É, eu acho que foi uma boa lição para você Foi sim, eu aprendi Eu botei em perigo a vida de muita gente Mentira é sempre errado Eu só falo a verdade daqui pra frente Tem certeza? Claro que sim Sabe, eu acho que você faz muito bem E isso não é mentira Está me parecendo bem pior do que a minha sala Regulador de lastro Regulador de lastro O que é isso? Uma cirurgia delicada? O nosso transmissor de alta frequência está quebrado E você chegou bem a tempo para ser a enfermeira Hoje não Eu só vim aqui para dizer ao meu pai Que vou levar um dos jatos móveis numa missão Ora, eu não sei de missão nenhuma Me pediram para levar três estudantes Numa viagem de estudos pela floresta mística Tem certeza de que não precisa que eu vá junto? Eu acho que não posso dar conta de crianças de 13, 14 anos Mas, Tila, este transmissor é o único que há na frequência do jato móvel O rádio contato será impossível Vocês o consertarão antes que eu chegue lá Não se aflija, papai Tila, eu acho que talvez você deva esperar Ah, pode deixar Termine a cirurgia Até logo Essa menina tem muita personalidade Vamos voltar ao trabalho, Adam Transformador Transformadora Pode deixar Eu conserto tudo com a minha varinha mágica Pode esquecer, Gorku Pode esquecer Ah, por favor Deixa eu fazer alguma coisa, mentora Bajo tal Grade de tela Bajo, vá ou grade de tela Deve estar por aqui em algum lugar Escute aqui, Gorku Se você quer ajudar Pois então, ajude Ah, talvez seja isso aqui Não, não Aqui tem isso Não, não Vou levar Opa Ora, essa não Que explosão Nossa Mas eu não estou entendendo Eu sim Ora, isso não é coisa para ficar rindo, Adam O interruptor do aparelho explodiu para a estratosfera graças ao corpo E se eu pedisse desculpa, mentora, adiantaria? Não podemos emitir nem receber sinais A frequência das nossas transmissões está incontrolável Os equipamentos de rádio vão permanecer inúteis até que eu possa projetar um novo diodo Então, vamos começar já Do que precisa? De quartzo puro, arco-íris Muito bem Onde está guardado? Que a ideia fosse assim tão simples, Adam? Uma nova encomenda devia ter chegado ainda ontem, mas foi adiada Por isso, não temos nenhum E ele pode ser encontrado em alguma parte de Eterno? Pode sim, Adam Existe uma fonte Uma caverna na montanha da serpente É tão maravilhosa Que muito estranha Parece um sonho É bastante real E vocês têm uma lição especial a aprender aqui Eu não Eu vou ser um guarda real E não um jardineiro real Não me diga, Cleo O que é que está acontecendo? Muito engraçado Eram cogumelos guardiões Eles não gostam de intrusos Você tem muito o que aprender, Cleo Vejam Se ainda não O que era aquilo? É desse jeito que a flor se protege e se alimenta E você podia ter virado a sobremesa Ela não parecia perigosa, Tila Eu acho que já estão entendendo O perigo se esconde atrás de muitos disfarces Tem certeza de que não há outro lugar para se pegar aquele quarto? Fique bem calminho aí, Pacato O tempo é sempre agitado próximo à montanha da serpente Então não chegue tão perto assim Pacato, assim eu não consigo enxergar Mas eu consigo E é um bocado assustador Olhe, lá está ela A montanha da serpente Talvez o esqueleto não esteja em casa Vamos entrar e sair tão depressa Que ele jamais vai saber que teve visita Eu espero que Tila ache um bom local de piquenique Eu estou com uma fome E eu estou chateado Escutem, ainda há tempo para nos divertirmos de verdade neste passeio Se você se atreve, Tiger De que é que você está falando? Eu desafio você a levar este jato móvel para uma voltinha Mas sem perguntar a Tila Isso é uma loucura Eu duvido Como é? Parece mesmo um tanto emocionante, Tiger É, parece emocionante, sem dúvida Eu toparia Mas não podemos deixar Tila sozinha Esqueça, creio Ela pode utilizar o rádio do cinturão para solicitar um transporte Ela não terá problemas Como é? Eu desafio você E eu desafio em dobro Vocês duvidam de mim, não é? Está bem Então vamos Não, parem Estão indo para a montanha da serpente Eu tenho que impedi-los Tila chamando a base Tila chamando a base Câmbio Já deve ter consertado o transmissor a esta altura Tila chamando a base Vocês estão ouvindo? Tila chamando a base Estão ouvindo? Ah, eu estou escutando, minha querida Tila Eu estou escutando Então você está com um probleminha no transmissor? Mas que perigo Pobre Tila está perdida Deixe que eu a capture, esqueleto Pode esquecer, seu peludo Tila é minha Mas que sorte Ela nem pode pedir socorro Quer dizer que nem o He-Man pode correr para salvá-la Eu nunca chego a fazer as coisas divertidas Assim que eu tiver Tila Eu vou poder trocá-la pelos segredos do castelo de Grayskull Não diga isso outra vez, por favor O quê? Grayskull Ah, isso? Você é sensível demais Maligna, responda ao chamado de Tila Não podemos deixá-la abandonada Não seria gentil de nossa parte Com muito prazer, esqueleto E depressa Minha paciência está se esgotando Para possuir os segredos do castelo de Grayskull Ah, eu gostaria muito que o senhor não dissesse isso Temos que encontrar uma entrada que não seja vigiada Duncan disse que o veio de Quartzo corre através de toda a montanha Você é o sonhador O esqueleto não poderia ter lacrado cada fenda ou rachadura Será que a gente está falando sobre o mesmo esqueleto? Viu, é aqui, o que foi que eu lhe disse? Vamos, me ajude a empurrar isso para o lado Para nos espremermos por entre as pedras Vamos empurrar, Pacato Empurre Adam, esta pedra está olhando para mim Pacato, nós não temos tempo para brincadeiras Então é melhor você dizer isso para ele Pacato Adam Grande defesa Quando quiser, Malina Quando quiser E o que temos aqui, intrusos? Já fomos longe demais Creon nunca devia ter aceito o seu desafio idiota Volte, por favor É, eu acho que nós já fomos longe demais O que é aquilo? A montanha da serpente? Montanha da serpente, dê a volta, tá? Queira depressa Eu estou tentando, mas há alguma coisa nos puxando para a montanha da serpente Parece ser um ímã gigantesco Aposto que essa fonte vem do interior da montanha Vamos dar uma olhada Mas eu não sei nadar Não se preocupe, Pacato Eu ajudo você Apenas prenda o folha Vamos lá Eu vou surpreender o esqueleto com os meus prisioneiros Vamos lá, Pacato Nós temos que encontrar aquele quarto só arco-íris e sair daqui Nada disso Temos que encontrar aquele quarto Pelos poderes de Greyskull Eu pego a porta Onde é que você pensa que vai? Você gostaria de nadar um pouquinho, aquático? Vocês nunca sairão da montanha da serpente Seu esqueleto vai cuidar disso Vejam, Tila foi capturada Agora não há quem nos ajude Agora que ele capturou Tila, o esqueleto deve estar procurando a gente Nós temos que sair daqui Cuidado, vamos embora Acho que não viu a gente É, mas a gente não vai ficar aqui pra descobrir Vejam É uma saída Vamos subir por essa árvore e fugir pela abertura Mas e quando a Tila? Assim que sairmos conseguiremos a ajuda Vamos embora Você teve Remen em suas mãos e o perdeu? Eu devia banir você para o deserto escaldante onde não há água Por favor, ele não vai escapar de mim outra vez Eu acho que as crianças são mais para você Talvez consiga encontrá-lo Lamento aquático Mas já é hora de entregar o Remen para o monstro de verdade E você conhece algum de verdade, homem fera? Mas que falta de respeito Sem o contato pelo rádio Não há meio do Remen saber que eu capturei Tila Então por que ele veio até aqui? Tenho que me livrar dele depressa O mentor disse que veríamos um brilho colorido Quando chegássemos perto do cristal arco-íris Vamos ver Mas ainda nem chegaram perto, Remen Se você precisava do quartzo arco-íris Por que simplesmente não pediu? Eu vim aqui em paz E se puder sair do mesmo jeito Vai ser uma surpresa agradável O meu povo ficará contente Eu lhe darei o quartzo Mas com uma condição De que deixe a montanha da serpente agora Atenção, donos dos guardas A prisioneira Tila acaba de fugir Fechem as portas Tila Não me admira você estar tão ansiosa Para se livrar de mim E as crianças? O que você fez com elas? Nada Peguem-se e saiam Não, esqueleto Eu não vou sair daqui sem Tila As crianças e o quartzo arco-íris E talvez vocês jamais saiam da montanha da serpente Procurem e capturem Tila Isso vai partir Mas nós temos que chegar até a entrada Tila! Ali está Willis Nos ajude! Não se mexam! Esse galho pode se quebrar Tila! Atrás de você! Ora, o ferro velho ambulante? Se ao menos eu pudesse avisar ao rimeiro Preparem-se para uma das maravilhas do meu pai Depressa! Deslizem pelo fio! De saída tão cedo? Ora, eu queria que tivéssemos ficado na Floresta Mística E eu queria não ter aceito aquele desafio idiota Nós não vamos a parte alguma com você, Mandíbula Agora saia da nossa frente Ora, com muito prazer Seu monte de metal inútil Tire-nos daqui Tila tem que estar numa dessas cavelas Vai ver que está escondida Bem pensado, Gato Guerreiro Nós temos que avisá-la de que estamos aqui Sua vez, amigão Pode nos anunciar Mas o que é isso? É o Gato Guerreiro Seu Gato Guerreiro está aqui, então Rimei também está Rimei! Socorro! Rimei! Rimei! Vamos lá, Gato Guerreiro Rimei! Rimei! Está aproveitando o passeio, Mandíbula O que está fazendo aqui? Eu podia lhe fazer a mesma pergunta É uma longa história Vamos só levar as crianças para fora deste lugar Esta deve ser a plataforma de lançamento do esqueleto Que esperteza sua, He-Man Devia ter aceito a minha primeira oferta Aí você já estaria com o quarto E você ficaria com Tila E agora eu ficarei com os dois Mas que prazer em revê-la, Tila Parado aí, Rimei! A culpa é minha Eu sou culpado de tudo Tila não vai sair da montanha da serpente E eu não vou sair sem ela Então alguns dos meus amigos vão ter que mostrar a porta a você E leve esses peraltas com você Um pouquinho deste óleo aqui deve acabar com a pressa de vocês Peguem ele, seus idiotas, peguem! Seria muito bom se vocês tivessem esquiz O que você acha que está fazendo? Colocando você numa fria E tirando Tila de uva Idiotas incompetentes serão todos banidos de minhas vistas se eles puxirem Preparem-se pra decolar Mas a comporta do hangar está fechada Por muito pouco tempo Desliguem a fonte de energia Eu desligo Dê a partida, Tila A máquina funciona Vocês já pensaram em entrar para o circo? Ela me ponha no chão Deveria manter seus transportes em melhor estado de conservação, esqueleto Não, outra vez não Eu tinha Tila bem na palma da minha mão Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Se este foguete não funciona Pelo menos eu espero que possa planar E agora o quartzo arco-íris Já temos o que nós viemos buscar Está na hora de voltarmos pra cá Me desculpe, Tila Eu tive medo de que os outros pensassem que eu era um covarde se não aceitasse o desafio Bom, algumas vezes é difícil fazer o que sabemos estar certo Foi mais minha culpa do que sua, Taga Pois eu já estou contente de termos saído daquela terrível montanha da serpente Graças ao Ray Man E tenho certeza de que ele também, Tila Ah, já está consertado? Já temos um transmissor novinho Ui, se é esse eu quero ver Eu não consigo parar Oi, Po, cuidado Essa não Puxa vida, Guapo Esse foi um voo e tanto Eu sou muito bom nisso Bom, já estamos de volta no ar Bom trabalho, Duncan Obrigado, mas não poderia ter feito isso sem a ajuda do Ray Man É, se eu encontrar com ele Eu digo isso Aceitar um desafio não prova que você é corajoso nem esperto Pode sim provar que é bem bobo Porque na maioria das vezes você vai se colocar ou a mais alguém em perigo O que é mais sensato é não aceitar o desafio E não se preocupar com o que as pessoas pensarão Se você apenas fizer o que pensa estar certo Você sairá vencendo Não aprenda do jeito pior, igual as crianças, na história de hoje Até a próxima Até logo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto